Boa tarde, vó. Boa tarde. Boa tarde. Ah, tá boa, tá. Tudo bem, pão, a senhora? Ah, tá, tá bom, tá. Eu sou a nova agente de saúde do bairro. É, os seus filhos estão? Não, não estão. Não estão? Não. Vou deixar com a senhora, então, um folheto informativo sobre nossas ações com os jovens do bairro. A senhora pode entregar para eles? Ah, posso, posso. Posso, sim, então tá bem, muito obrigada. E uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Corrigi as provas de vocês. Cleusa, parabéns. Muito bem, como sempre. Já você, Ivana, mais ou menos? Já você, Maria, tô preocupada. Sempre foi boa, Luna. O que que tá acontecendo? Não, não é nada, professora. Eu já vou melhorar. Isso é o que eu espero, hein? O que tá acontecendo, Maria? O que tá acontecendo, Maria? O pessoal tá te achando tão esquisita. É o Diego. Eu só penso nele o dia inteiro. E ele vai me levar no carnaval hoje. Lá no cassino? No carro dele. Ai, ele tem um baita carroço. Se deu bem, hein? Cuidado, Maria. O Diego é um baita galinha. Ele é o tipo de cara que só pensa em aventuras. Sem o dia seguinte. Ai, com a vida que ela crie em casa, deixa ela se divertir um pouquinho. E o Diego, ele não é como os outros. Não, tem 10 anos a mais que você. O problema é dela. E aí, Diego. E aí, Negão, tudo bom? Se dando bem com as garantias novas, hein? Ah, sabe como é que é, né? Curtir hoje, amanhã a gente não sabe. Testar o estofamento novo no carro. Olha só, te cuida com o conselheiro Tutelar. Os caras vão te prender, hein? Sem estresse. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Oi, bó. Oi. Então, conseguiu o emprego? Não. Não consegui esse trabalho. Faz seis meses que está desempregado. A culpa não é minha. Deram a vaga para um nordestino. Estou cansada de ser faxineira. E eu estou muito chateado com tudo isso. Vou sair tomar uns tragos com os amigos no bar. Como sempre. O que será de nós? Não sou eu que tenho que fazer milagres. Oi, sogrinha. Oi. Oi, Maria. Oi. Oi, Thomas. Estou te esperando a hora. Agora eu estou aqui. E aí? Tudo bom? Tudo legal. E aí? O que é que tu está olhando? Você olhou mentida. Deixa ela. Ela é só uma criança. Ah, criança nada. Tem 16 anos e até um peitinho durinho. Que criança. Vamos sair daqui. E aí? Vamos sair daqui. Tava. Tava bem legal. Vamos embora agora? Tava pensando. Quem sabe a gente não aproveita mais um pouco. Escuta mais uma música. Você é a luz. Me beijar na boca. Me ama no chão. Filho, põe no canal desportivo. Já começou o jogo? Mãe, eu posso falar contigo. Não é que eu estou ocupada? Mãe, mas a gente nunca pode falar contigo. Tu está sempre ocupada. Estou cansada de fazer faxina. Teu pai está sem emprego. Me preocupa teu irmão com a namorada dele. Nos estudos. Vem. Bárbara. Marco, juta essa bola. Eu precisava conversar contigo. Minha filha, melhor me traz duas cervejas geladinhas. Vai, juta. Agora. Ah, mas esse juiz é ladrão. Santa, sacou. Vamos, 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 vamos. Por cima, por cima. É grão. Parbaridade. Faz uma pipoca lá pra nós. Olha lá, Tchê. Mas já começa mal o troço. Que coisa. Parbaridade. O juiz é assim. É que eu estou grávida. Minha irmã. Mas só faltava isso. Só faltava isso. Depois de tudo que fizemos por ti. Coitadinha. Vem, volta pra cá. Não se mete. Não se mete. Não se mete. Não se mete. Não se mete.